A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A plataforma de comunicação digital A Guardiã da Notícia define as datas das entrevistas. A partir de 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Oferecimento. E veloz. A sua conexão. Começa agora, na Guardiã da Notícia, Coliseu da Guardiã. Conheça agora os candidatos a prefeitos da sua cidade. Coliseu da Guardiã. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. Mauá. Boa noite. 21 horas e 32 minutos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coliseu da Guardiã, edição Grande ABC. Aqui na Guardiã da Notícia.com, a maior plataforma digital de jornalismo regional do estado de São Paulo. Eu sabatino o candidato a prefeito na cidade de Mauá pelo partido PSL. Professor Betinho, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos os ouvintes aqui do Guardiã da Notícia. É um prazer estar aqui nessa noite falando com vocês. Professor Betinho, você iria para o seu quarto mandato. Você é vereador na cidade de Mauá. Disputa, então, a cadeira do executivo, a majoritária. Por que você quer ser prefeito na cidade de Mauá? Gabi, esses três mandatos de vereador, acredito que me ensinou bastante. Mostrou muito a realidade da cidade de Mauá. E eu sei que tenho ideias boas, tenho um grupo muito bom e tenho grandes projetos para realizar na cidade. Por isso que eu sou candidato na cidade de Mauá. E conto com o apoio da população que quer ver a cidade ser desenvolvida. Eu já começo te perguntando, então, no seu plano de governo, o que consta para a educação de base? Todo mundo fala em zerar déficit de creche, construir novas creches, novas escolas, mas esquece que a educação de base é responsável pela responsabilidade do gestor municipal. O que você pensa para isso? Gabi, na verdade, assim, eu não penso em construir creches diferentes dos meus adversários. Porque o prefeito tem um déficit de hoje de 15 a 20 creches na cidade de Mauá. Nenhum gestor vai conseguir realizar isso. Não vai acabar com o déficit educacional no ensino infantil, na creche. Na verdade, eu penso em fazer parcerias público-privadas. E a criança que não tiver a vaga garantida pela prefeitura, eu vou garantir que a criança tenha um estudo particular mantido pela prefeitura. E eu acho que não é só construir a creche. Eu, como prefeito, pretendo fazer Mauá ser a cidade educadora. Porque a gente vê as cidades no interior afora, deslanchando, avançando, e a cidade de Mauá estagnada, parada, com uma péssima gestão. Barretos, por exemplo, é a cidade do Hospital do Câncer, é a cidade do Rodeio, o Olambra é a cidade das Flores e Mauá, Gabi, eu te pergunto. Mauá vai ser a cidade educadora. Nós vamos investir na educação, nós vamos colocar oportunidade para todos estudarem. Inclusive, com bolsas de estudo para a faculdade, que a cidade de Mauá não oferece já há mais de 10 anos, uma bolsa de estudo sequer. Nós vamos oferecer 3 mil bolsas de estudos e vamos fazer de Mauá atrair polos educacionais. Nós vamos garantir com que as empresas na área da educação, os polos de educação, sejam atraídos pela cidade, gerando maior renda para a cidade. Nós vamos movimentar o setor habitacional também, locando pequenos imóveis para que esses estudantes possam estar no município. Então, nós vamos transformar Mauá na cidade educadora. Em relação aos professores, aos GCMs, aos funcionários públicos, ao funcionalismo, o que o seu plano de governo consta? Gabi, hoje na cidade de Mauá é tanto dinheiro jogado fora. Hoje, por exemplo, a Guarda Municipal, nós temos locações de veículos lá a R$ 10.500,00 por veículo. Nós temos um contrato lá de quase R$ 250.000,00 para alocar algumas motos e alguns veículos, onde, na minha opinião, já fiz denúncias, inclusive, em instâncias judiciais, sobre os altos custos dos equipamentos para a Guarda. Hoje, Mauá não oferece nada. Nós ficamos, pasmem, ouvintes aqui da Guardiã da Notícia, nós ficamos mais de um ou dois anos pegando alguns carros usados da Prefeitura e de São Bernardo, porque Mauá não tinha condições de ter carros próprios da Guarda Municipal. Isso é um absurdo. Se a gente fechar as torneiras, fechar as torneiras, acabar com o desperdício do dinheiro público, o funcionalismo público pode ser bem tratado, pode trabalhar com dignidade, pode ter seus planos de carreiras implantados ou, se não, colocados em prática. Na verdade, hoje, o funcionário público da Prefeitura é desmotivado, porque não tem uma valorização e a Prefeitura, por incrível que pareça, tem que enxugar custos em coisas básicas. Hoje, por exemplo, nós temos R$ 25 milhões no mandato, nesse mandato, por exemplo, do prefeito atual, R$ 25 milhões pago em grandes locações, prédios que vão de R$ 3, 5 mil até R$ 114 mil. Temos um prédio de um empreendedor na cidade, locado para a Prefeitura de Mauá. São mais de R$ 700 mil por mês, mais de R$ 3,2 milhões por ano e mais de R$ 25 milhões num mandato. Dá para atender bem a comunidade, tanto a população como os funcionários públicos, com esse dinheiro que hoje o prefeito joga no ralo. E o que você faria? Qual seria a sua sugestão? Apresentei para o prefeito e ele vetou uma proposta. Hoje, na Dom José Gaspar, por exemplo, nós temos um terreno lá de mais de 3 mil metros, onde era a Secretaria de Assistência Social na cidade de Mauá, logo no início da Dom José Gaspar, próximo da Igreja Matriz. Esse terreno eu faria uma parceria público-privada, daria metade dele para o empreendedor com isenção de imposto, para ele construir lá dois prédios. Um para ele, comercial, para ele ter o lucro dele, fazer lá uma torre de 15, 20 andares. E o outro, ele construiria uma média, 1.000, 1.200, 1.500. Nós faríamos uma concorrência pública para que esse empreendedor, que vai ganhar um terreno a 30 metros da rodoviária de Mauá, onde vale R$ 10 mil por metro quadrado, esse empreendedor, quem construísse mais para a prefeitura, ganharia o seu terreno e a isenção nessa área valorizada no centro da cidade de Mauá. Então, aí eu acabaria com 90% dessas locações aí extraordinárias, vultuosas. Agora a gente tem a participação da doutora Raquel Galinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Judiciária do Estado de São Paulo, que tem uma pergunta para fazer para o senhor. Boa noite. Pois não, doutora. A criminalidade é uma das grandes preocupações da população do Estado de São Paulo. Qual a sua proposta para melhorias da segurança pública do município? Obrigado pela pergunta, doutora. Primeira coisa, nós vamos tentar que a prefeitura faça realmente um apoio para as três polícias. A guarda municipal, a polícia civil e a polícia militar. Outra coisa, nós não vamos construir postos de guarda municipal fictícios, fakes, como o mandato do prefeito atual. Fez um cômodo de um por um com vaso sanitário, uma caixa d'água em cima, e lá vai um carro da Sama e joga um pouco de água para a polícia poder dar a descarga. Geograficamente, as nossas escolas, as nossas UBS, elas são bem localizadas em todos os bairros do município. Com isso, nós vamos fazer que os postos avançados sejam dentro das escolas. Ali o guarda vai estar olhando o patrimônio público, cuidando das nossas crianças, dos nossos professores, da comunidade escolar, ele vai poder ter uma base fixa nas nossas construções próprias da cidade de Mauá, vai circular em volta da comunidade, no bairro, vai ter ali a sua viatura, ele vai poder se alimentar dentro da escola, ele vai poder se alimentar dentro da UBS, ele vai ter guarita para ele, porque também hoje o guarda fica à mercê de tiros que vêm de locais próximos, onde eles estão sem nenhuma segurança. Então, nós vamos estar criando também o agente comunitário de segurança. Isso, nós já temos o agente comunitário de saúde, nós já temos o agente de zeladoria, que é o que capina, os frentes de trabalho. Nós vamos ter também o agente comunitário de segurança. Eles vão ser contratados pela comunidade, pessoas da comunidade, que vão ser avaliadas pela comunidade para estar trabalhando juntamente nas portas das escolas para inibir o tráfico de drogas, o assédio físico e moral das crianças. Então, nós temos alguns pontos na segurança, nós vamos tentar instalar o guarda-biker, que é onde ele vai ter também a bicicleta para estar se locomovendo nas principais avenidas, nos eixos comerciais da cidade. Nós temos grandes planos para a segurança na nossa cidade, doutora. Candidato, eu só tinha uma dúvida, né? O senhor falou que as guaritas, que as bases comunitárias do GCM seriam nas escolas. No caso, nós temos ali três nas alças do Rodoanel. Como é que seria feita essa remodelagem? Nós temos também prédios públicos também próximos dessas alças. Por exemplo, lá no sentido Jacopês, nós temos ali a escola do Neumann, que é uma escola municipal bem na curva da descida do Rodoanel. Nós temos prédios próprios onde a guarda municipal pode estar sendo colocada, que não tenha custo de construção, que não seja só um projeto fake, igual é desse governo. Ele fez um projeto fake para a população ver e falar que existe alguma coisa. Mas não existe, o guarda sabe disso, a população sabe disso, porque quando precisa, o guarda está ali praticamente sozinho, sem condição de atender a população. O senhor se compromete com o fortalecimento da GCM, caso o senhor seja eleito? Com certeza, porque a GCM é um dos órgãos mais importantes dentro da segurança pública da cidade. É um órgão, eu digo que é um tripé. Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje, eles têm que comprar munição do seu próprio bolso. Eles não têm estrutura, não têm coletes para eles. A Guarda Municipal é realmente assim, são os heróis do nosso município que trabalham com muito pouco, trabalham com muito pouco. Pode ver o orçamento municipal, não lembro de cabeça os números, mas o orçamento para a Guarda Municipal é muito menor que o orçamento do gabinete do prefeito, que não precisa de nada. Sustentabilidade, saneamento básico, áreas de mananciais, áreas de preservação ambiental. Gabi, eu levei para Mauá a proposta dos ecopontos. Eu vim em Santo André, na gestão do prefeito Aydan, se não me engano, meu primeiro mandato de vereador em 2009, e eu vim em Santo André pesquisar como funcionavam os ecopontos aqui. Eram 14 ecopontos na cidade de Santo André, eu conversei com o diretor do Semasa na época, se não me engano chamava Jarbas, e ele me apresentou os ecopontos de perto. Eu fui visitar ecopontos ligado à captação, coleta e destinação de madeiras, de plástico, de vidro, e levei para o prefeito na gestão de 2009 a 2012. E ele começou a implantar, gostou da ideia, aceitou a nossa proposta, começou a implantar esses ecopontos na cidade. Só que no primeiro momento foram ecopontos em Mauá, feito às pressas, não foi de uma maneira adequada, mas atendia a população. Então, a minha preocupação com resíduos sólidos, com a ecologia, com o sistema de coleta de lixo adequado... Coleta seletiva em Mauá? Não tem, tinha um projeto da empresa coletora, mas era somente nas escolas, e nunca mais havia acontecendo. Pegava a coleta seletiva somente dos alunos da rede estadual, tinha um caminhãozinho próprio para isso, mas na cidade não existe um programa de coleta seletiva. Na verdade, uma cidade igual a Mauá, ela deveria fornecer um saquinho azul ou verde para resíduos sólidos que possam ter destinação de reciclagem, e o saquinho preto a própria população manteria. Então, eu acho que são projetos que a cidade pode estar fazendo. E nas escolas, Gabi, eu tenho um projeto muito interessante para a educação ao meio ambiente, preservação ao meio ambiente e da defesa dos animais. Vou estar implantando nas EMEIs, isso vai ter, nas EMEIs, por exemplo, vai ter educação física, que hoje não tem, artes, e nós vamos estar implantando um projeto para que as professoras, os pedagogos da Rede Público Municipal insiram na criança 2, 3, 4, 5 anos, para que ela possa aprender a importância do nosso meio ambiente e a importância de se tratar bem os animais, para que a gente possa criar seres humanos com um pensamento diferente, de amor, e não de disputa, de competição, onde o aluno tem que correr mais com o outro, o aluno tem que pular mais com o outro, tem que ser melhor nas notas. A gente vai tentar criar um espírito de cooperação nas escolas municipais. Mobilidade urbana. Para a mobilidade urbana, precisamos fazer projetos práticos, por exemplo, hoje o Mauá não tem um ponto de ônibus para as pessoas. Os idosos, quando tem que subir nos ônibus, ele tem ali 60, 50 centímetros, que ele tem que vencer para estar subindo nos pontos de ônibus. O motorista, às vezes, tem que sair da sua cadeira para ajudar o idoso a subir no ponto de ônibus. Nós não temos, desde os pontos de ônibus na cidade de Mauá, que são sucateados, ultrapassados, as pessoas não têm somente um poste amarelo para marcar onde que é o ponto de ônibus. Nós vamos fazer junto com a iniciativa privada, sem a cidade gastar nada. O comércio local vai manter, vai pôr a sua propaganda nos pontos de ônibus. Nós vamos estar abrindo uma concorrência pública. Aliás, vou criar um sistema de concorrência pública na prefeitura, inédito, vai ser pregão eletrônico. Acabou do sistema de envelopinho, acabou do sistema de concorrências duvidosas, onde há a prática de denúncias em MP. Nós vamos fazer as concorrências públicas online e pregão eletrônico na cidade de Mauá. Se eu for prefeito, uma das atitudes que nós vamos fazer para combate à corrupção vai ser essa daí. Agora, no transporte, como você falou, nós vamos liberar a faixa de ônibus exclusiva para alguns aplicativos que tenham realmente o cadastro adequado na cidade. Nós vamos abrir a faixa de ônibus exclusiva para os taxistas, para que haja o transporte como um todo, não somente o ônibus. E nós vamos tentar, de todas as maneiras, implantar uma nova empresa de ônibus dentro da cidade de Mauá para que haja uma concorrência pública. Essa é a minha ideia. Só uma última pergunta ainda sobre mobilidade, transporte alternativo. Mauá teve o maior bicicletário da América Latina, com 7 mil vagas para bicicletas, mas não tem uma faixa, uma ciclofaixa, uma ciclovia. A cidade de Mauá é uma cidade que tem um trânsito bem preocupante. Se o próximo gestor não tiver um olhar para isso, que o transporte seja desde pedestre, dando preferência para os mais fracos, que passa a ser o pedestre, depois a bicicleta, depois a moto, depois o veículo, depois os grandes veículos. Se não tiver uma consciência para o trânsito, a nossa cidade vai ser uma cidade que pode crescer nos próximos 10 anos 100 mil pessoas, com a verticalização que está tendo. O gestor vai ter que olhar para a mobilidade com outros olhos, não somente multas e radares. Candidato, para a gente encerrar, o senhor tem um minuto para convencer o eleitor que o projeto do professor Betinho do PSL é a melhor opção para a cidade de Mauá para votar no dia 15 de novembro. Agradeço o seu convite, peço aqui para todos os eleitores nesse sábado, nesse domingo, entrem nas nossas redes sociais, vejam o nosso plano de governo. Fiz uma campanha praticamente online. Nós estamos fazendo, assim, despejo de papéis na cidade, nem nas casas. Nós estamos respeitando o meio ambiente, nós estamos respeitando a moradia, nós não estamos jogando papéis à torta direita na sua residência. Nós estamos pedindo para que você olhe o nosso plano de governo, veja o nosso projeto, que ele é diferenciado. E no meu plano de governo, do nosso partido, são ideias factíveis, coisas viáveis, possíveis de serem feitas. Não existe a invenção da roda. Então, a gente pede o seu voto para o PSL 17, na cidade de Mauá, e os candidatos a vereadores também 17. Professor Betinho, obrigada pela sua participação e boa sorte no próximo domingo. Eu que agradeço, obrigado a todos, fique com Deus e boa sorte para todos os municípios do Grande ABC. Ó, e você que acompanhou mais um Coliseu da Guardiã, esse foi o professor Betinho, do PSL, candidato a prefeito de Mauá. Vote consciente, no próximo domingo, escolha o melhor projeto para o seu município, você eleitor que nos acompanhou. Muito obrigada pela audiência no Facebook. Volta para a nossa rádio digital, aguardiandanoticia.com. O Igor está no piloto da nave, daqui a pouquinho também a gente volta ao vivo com os notícias da Guardiã. Um resumo aí do final de semana dos candidatos às prefeituras de diversas cidades do Grande ABC, do Alto Tietê e do Litoral Norte. Boa noite, até já. Coliseu da Guardiã. Entrevistas com os candidatos às prefeituras. Coliseu da Guardiã. A sabatina com o seu candidato. E aí E aí E aí